E atenção papais, porque a data limite para o recebimento das cartinhas será até o dia 12 de dezembro. Esse momento esperado pela comunidade, esperado pela população campoverdense, está chegando. A nossa decoração começou a ter forma, começou a ter estruturas. E esse ano, no dia 26, a partir das 18 horas, as luzes do Natal se cobre, encantado, serão acesas. E nós convidamos toda a população de Campo Verde para estar presente nesse dia. Agora vamos falar da cartinha do Papai Noel. As crianças estão já com ótimas expectativas, aguardando esse momento. E esse ano tem uma novidade qualquer. As crianças já começaram a procurar o Cicobi para entregar as suas cartinhas. As cartinhas começarão a ser arrecadadas a partir do dia da inauguração. Então, a partir do dia 26, as cartinhas poderão ser entregues aqui no Cicobi. Esse ano, num formato diferente, visto que no ano passado nós tivemos cartas e pedidos muito bonitos, mas que nós não conseguimos atender por falta de informação. Então, esse ano, o Cicobi desenvolveu um modelo de cartinha com informações importantes que as crianças precisam colocar, para que o pedido dela seja atendida pelo nosso Papai Noel. Tá certo. Mais uma vez aqui, convidar a população para participar da inauguração aqui da decoração. Ano passado foi sucesso. Muitas pessoas passaram, vinham à noite aqui, tiraram fotos, muitas pessoas visitando o Campo Verde. Então, vamos aqui reforçar o convite. Convidamos aí a população de Campo Verde para estar presente conosco. Eu garanto que elas não irão se arrepender. O que eu posso adiantar sobre a nossa decoração? Terá o nosso Papai Noel, mas o restante eu aguardo a população no dia 26, a partir das 18 horas, para acender as luzes do Natal Cicobi junto com a gente. Música 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 Música